Quem aí não gosta de uma boa risada? A risada ajuda a aliviar tensões e um bom filme de comédia pode mudar completamente o nosso humor. Eu confesso que eu sou adepta da memeterapia. Sabe aquele perfil de memes que faz a gente se sentir mais leve depois de um dia pesado? Então. E a literatura também pode fazer isso. Ela é cheia de histórias que fazem o leitor e a leitora soltarem umas boas gargalhadas. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da vida do escritor russo Nikolai Gogol, autor de uma das histórias satíricas mais incríveis que eu já li, chamada O Nariz. E eu também vou te explicar porque o riso nesse conto está longe de ser um riso bobo ou ingênuo. Isso porque ele traz reflexão e até ganhou a melancólica expressão riso entre lágrimas. Sabe o show rindo? Pois é. Aqui a gente adora os escritores e escritoras russas. E finalmente chegou o dia de falar do autor, que ao lado do poeta Alexander Pushkin, é considerado um dos fundadores da literatura russa. A professora e especialista em literatura russa, Raquel Toledo, explica que Gogol faz parte da era de ouro da literatura russa, que compreende a primeira metade do século XIX. Nessa época, um importante crítico literário russo, chamado Bielinski, via em Nikolai Gogol o exemplo máximo para todos os escritores da Rússia. Não é pouca coisa, hein? Mas antes da gente meter o nariz na vida dele, que tal você se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho de notificação. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à comunidade antofágica. Gogol nasceu em 1809, em uma região que hoje é a Ucrânia. E apesar dele sempre ter escrito em russo, ele vem de uma cultura um pouco diferente daquela que existia em Moscou e em São Petersburgo, as grandes cidades do Império Russo. Uma das influências de Gogol são os contos populares, folclóricos, fantásticos e às vezes sombrios da sua região. Contos que também influenciaram, vejam só, Yudmila Petrushevskaya, uma das autoras contemporâneas que eu trouxe no vídeo da semana retrasada aqui para vocês. Se você não viu esse vídeo, é só clicar aqui. Aliás, aproveitando que eu trouxe esse vídeo à tona, eu preciso falar para vocês que eu esqueci uma informação importantíssima. Eu não falei dos tradutores das obras e eles são super importantes. É por conta dos tradutores que nós, aqui no Brasil, acessamos os livros em idiomas estrangeiros. Ainda mais idiomas como o russo. Eu não falo uma palavra de russo. Tanto o livro da Svetlana quanto os livros da Yudmila Petrushevskaya foram traduzidos pela doutora e especialista em literatura russa Cecília Rosas. Já o livro Vivendo sob o Fogo, de Marina Tsvetaeva, foi traduzido pela professora da USP, Aurora Fornone Bernardini. Bom, voltando a Gogol, o seu pai foi um militar e sua mãe era muito religiosa. Os biógrafos contam que foi ela quem passou para Gogol um forte sentimento místico. Ele, já adulto e estabelecido como escritor, tinha uma religiosidade fervorosa e um desejo de moralizar a Rússia. Olha só que curioso. Apesar de Gogol ser conhecido pelo seu humor satírico, ele não queria exatamente escrever textos cômicos. Na verdade, ele queria mostrar os vícios humanos e falhas de caráter das pessoas. Depois de alguns estudos na região que hoje é a Ucrânia, ele se muda então para São Petersburgo e encontra um emprego em um escritório ministerial. Nessa cidade, ele também conhece pessoalmente o importante poeta russo Pushkin. Pushkin é autor de uma vasta obra que compreende dramas históricos, poesia, contos, novelas, peças de teatro e foi ele quem primeiro abordou temas que seriam explorados depois por outros escritores russos. Tolstói, Dostoyevsky, Tchekhov e por aí vai. Nessa época, Gogol já tem alguns textos escritos e toda a sua experiência na cidade de São Petersburgo serve de matéria-prima para os seus contos que se passam nela. Aliás, São Petersburgo foi uma cidade construída a mando do imperador Pedro o Grande. Ele não gostava de Moscou e queria uma cidade que tivesse uma saída para o mar e mandou então construir a cidade. Durante muito tempo, São Petersburgo foi a capital do Império Russo e essa cidade serviu como inspiração para alguns dos textos mais famosos de Gogol. O nariz está entre eles. Gogol também fez algumas viagens pela Europa e no final da sua vida foi tomado por um fervor religioso intenso. Ele morreu em 1852, de forma pouco esclarecida até hoje. Alguns dizem que foi de depressão, outros de inanição. O fato é que Nikolai Gogol morreu jovem, aos 43 anos. Comentando a biografia do autor, a especialista em literatura russa e professora da USP, Arlete Cavalieri, diz que ele foi uma personalidade singular e um tanto enigmática. Ele se deixa revelar um pouco mais nos seus últimos textos e em algumas correspondências que ele trocou com seus amigos. Através desses escritos, os estudiosos descobriram o seu intenso sentimento religioso e também o medo quase patológico que ele tinha da morte e do castigo. Além disso, alguns biógrafos comentam que o mal de Gogol, talvez, foi nunca ter amado ninguém e que por isso ele conheceu só um lado da vida. Provavelmente é daí que vem as caricaturas que inundam a sua obra. A comicidade, o escárnio e o riso de zombaria seriam, portanto, uma espécie de atitude de defesa. Essa atitude de defesa estaria relacionada à frustração em relação ao sentimento amoroso. Segundo Arlete Cavalieri, há quem veja nas deformações de acontecimentos e pessoas de seus relatos uma forma de libertação dos próprios recalques psicológicos do escritor, que faria do riso um meio eficaz de liberação. Até mesmo a ausência, em grande parte de sua obra, de personagens femininos plenamente desenvolvidos e de enredos de amor, ao lado do medo flagrante na maioria dos heróis gogolianos perante a mulher, o amor e o casamento, é um convite a uma interpretação analítica que focalize na própria obra a figura do artista. Analisar a literatura à luz dos fatos biográficos do autor é apenas uma forma de a gente compreender as obras literárias. Eu acredito que sempre existe muito do autor naquilo que ele escreve, mas nem sempre essa relação é simples ou esquemática. Por que viveu tal coisa e escreveu tal coisa? É mais complexo. Se o riso entre lágrimas de Gogol tem a sua raiz nas dores íntimas do escritor, a gente não tem como ter certeza. Mas uma coisa é verdade. O riso de Gogol é potente. Não porque você vai rir da primeira à última página, mas porque ele vai te revelar algumas verdades indigestas. Então vamos falar do nariz. Na nossa edição, o conto ganhou uma tradução diretamente do russo de Lucas Simone, que já deu as caras aqui em Antofágica. Ele também é o tradutor da Morte de Van Illyt, de Tolstói. E se você ainda não viu o vídeo sobre a minha novela preferida, é só clicar aqui. As ilustrações são do artista visual Nicolas Steinmetz. E o prefácio é da Tami Ganan, do canal Literatami. E dessa vez, os textos extras são da professora, pesquisadora e mestra em literatura Raquel Toledo e da doutora em letras e produtora cultural Inti Queiroz. A Raquel Toledo também gravou duas videoaulas sobre Gogol e o nariz, que você acessa com o QR Code que vem no livro. O nariz se filia ao gênero do conto fantástico e conta a história de um homem que perde o seu nariz. Esse conto é dividido em três partes e, na primeira delas, quem encontra o tal nariz é o barbeiro Ivan. Ele está cortando o pão que a sua mulher acabou de assar e, lá no meio da massa, encontra essa parte tão importante do nosso corpo. Nem ele, nem a sua esposa questionam o absoluto absurdo da situação. Na verdade, a mulher fica irritadíssima e pede que o marido resolva logo aquilo ali. Essa é uma das características da literatura que flerta com o fantástico e com o absurdo. As situações surreais não são marcadas na narrativa como fora da realidade. Logo, o barbeiro reconhece de quem é o nariz. É do assessor colegial Kovalev, que ele barbeia todas as quartas-feiras e domingos. O barbeiro decide, então, sair por São Petersburgo para tentar resolver a situação. E essa primeira parte do livro termina com o narrador dizendo o seguinte. Ivan Jakovevlitch empalideceu. Mas aqui, o incidente torna-se completamente nebuloso. E sobre o que aconteceu a seguir, não se sabe rigorosamente nada. O narrador do conto tem um tom muito próprio. Ele demonstra não conhecer todos os eventos da história e, em muitas partes, se dirige diretamente ao leitor. Ele é fundamental para o efeito cômico da história. Um importante filósofo francês, chamado Henri Bergson, escreveu um livro chamado O Riso, ensaio sobre a significação da comicidade. Eu li esse livro anos atrás na faculdade. Ele tem partes bem difíceis e complexas de entender. Mas uma ideia me marcou muito. Bergson diz que a gente ri daquilo que é humano. Daquilo que conversa com a nossa condição aqui nesse mundo. Nós até podemos rir de um animal ou de um objeto inanimado. Mas só se reconhecermos ali algo de humano. Perder o nariz não é uma coisa com a qual a gente possa se identificar. É uma situação bastante incomum. Acontece que o absurdo de perder o nariz desnuda certos aspectos da humanidade de Kovalyov. E a gente ri desse homem desnudado, desesperado para reencontrar o nariz. Se a gente pensa bem, perder o nariz tem uma intensidade dramática maior do que perder um olho, um dedo da mão ou até mesmo uma perna ou um braço. Lembra do riso entre lágrimas que eu falei no começo do vídeo? Então, a gente ri da desgraça de Kovalyov. A segunda parte do livro mostra o assessor colegial, Kovalyov, tentando resolver a situação. Ele conversa com pessoas, tenta fazer um anúncio em um jornal. E tem uma cena em específico que se passa dentro da igreja que é sensacional. Eu não vou contar para não estragar a experiência de leitura. Essa cena em especial mostra o quanto podemos ser ridículos quando a gente quer parecer superior aos outros. O assessor colegial, Kovalyov, repete diversas vezes na sua busca desesperada pelo nariz que ele é uma pessoa honrada, importante e que conhece damas da alta sociedade de São Petersburgo. E como é que ele vai conseguir frequentar as festas sem o seu nariz? Uma vendedora de laranjas até poderia perder o seu nariz. Mas ele, um homem tão conhecido e honrado, isso não tem cabimento. Gogol faz uma crítica ao funcionalismo público e ao sistema de postos e hierarquias. E eu, leitora contemporânea, também vejo uma crítica ao mundo das aparências. Kovalyov, com sua face danificada, sente que não tem mais valor. Meu Deus! Meu Deus! Por que um infortúnio como esse? Se eu estivesse sem um braço ou sem uma perna, tudo seria melhor. Se estivesse sem as orelhas, seria desagradável. E, no entanto, muito mais suportável. Mas um homem sem nariz sabe lá o diabo o que é. Um pássaro, ele não é. Um cidadão, ele não é. Tem simplesmente que pegar e jogar pela janela. E se, pelo menos, ele tivesse sido decepado na guerra ou num duelo, ou se eu mesmo fosse o culpado, mas ele sumiu sem mais nem menos. Sumiu à toa, a troco de nada. Durante a minha leitura, eu também me lembrei de Machado de Assis e sua crítica à elite brasileira, que, muitas vezes, faz questão de marcar a sua suposta superioridade. Sabe aquela história de você sabe com quem você está falando? Olha só como esse trecho em que o narrador fala de Kovalev ilustra bem o uso desses pequenos poderes. Ele possuía aquele título havia só dois anos e, por isso, não podia esquecer-se dele por um minuto sequer. E, para conferir-se mais nobreza e peso, nunca chamava-se próprio de assessor colegial, mas sempre de major. A terceira parte do livro traz uma reflexão sobre os eventos da história que só confirma como ela ainda conversa com os dias de hoje. No seu texto extra, a professora Raquel Toledo explica que o nariz de Kovalev é o seu duplo e essa narrativa faz parte da tradição de histórias que trabalham no duplo. O Médico e o Monstro, por exemplo, também traz essa temática. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre esse livro, o link vai aparecer aqui em cima. Só que, ao invés de encontrar a si próprio de outra forma, Kovalev encontra um pedaço do seu corpo, o que faz com que o duplo em Gogol seja bem peculiar. A fama de Nikolai Gogol veio com os contos que se passam em São Petersburgo, histórias que se passam na cidade. Mas ele também tem textos que falam da Rússia rural, como seu romance Almas Mortas e a sua peça teatral engraçadíssima O Inspetor Geral. Gogol não é dos autores mais fáceis de classificar e, mesmo assim, é uma referência fundamental para muitas correntes da literatura russa. Aliás, o grande contista Tchekhov, lendo o conto de Gogol A Carruagem, escreveu para o seu editor Alexei Suvorin dizendo que Gogol era o maior artista russo. Eu acho que O Nariz é o conto perfeito para você começar a se aventurar pela obra de Gogol. A tradução de Lucas Simone está primorosa e é impressionante pensar que esse texto foi escrito tanto tempo atrás. Eu te digo com a maior segurança que O Nariz é daqueles clássicos fáceis e tranquilos de ler. O link para você ter a nossa edição caprichada está aqui embaixo. E agora eu quero saber qual a sua relação com Gogol. Você conhece o autor? Já leu alguma coisa dele? Me conta tudo o que eu vou adorar saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofagica e o meu pessoal, Livi Piccolo, onde eu compartilho as minhas leituras e outras coisas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.